Oi, meu nome é Melissa Ribeiro e está começando mais um Canta Comigo aqui no canal. Yeah! Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor. Começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou a fé, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor e ouço o teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor. Começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou a fé, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor. Eu morri na cruz, ouço o teu clamor. E minha destra não falhará. Não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão, com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Contigo eu estou. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão, eu serei fiel. Eu serei fiel. Eu te sustentarei, meu filho.